Com certeza, Marisa traz esse poder de transformação. É uma mulher forte, guerreira, que não se preocupa em transformar só a vida dela e de quem está à volta dela. E ela consegue, com ações, com exemplos, transformar a vida de muitas pessoas. Eu sou fã dessa preta. Por meio da Cufa, ela faz diversas ações como arrecadação de alimento, redistribuição de alimento, vale-gás e tudo aquilo que possa ajudar aqueles que mais precisam. Às vezes, um projeto de Marisa Rufino começa só com uma ideia dela, pequenininha. O esboço de um texto vira um grande roteiro, um grande projeto que abrange muitas pessoas, que norteia muitas pessoas. Uma pessoa que não tem hora, não tem lugar, ela está sempre disposta a ajudar, está sempre correndo atrás de alguma causa. As mulheres da minha família são muito guerreiras. E a minha tia Maria, ela, assim, ela, a tia Alice, elas trabalhavam muito em prol dos outros. Ela ajudava muito na questão de educação, de presença, de alimentação. Hoje, o que eu tento passar para a Maria Flor, que é minha neta, é tudo aquilo que eu vivi com meus avós, com minhas tias, minha mãe. Nós trabalhamos na promoção humana, cultura, esporte, lazer. Corremos atrás da cesta básica devido à pandemia, mas a gente não perde o nosso foco, que é promover o humano. Acreditar. A gente está aqui nessa terra só de passagem, então que a gente deixe coisas boas para as pessoas lembrarem. Ela sempre vai ser uma inspiração, tanto para mim, creio que para os meus irmãos, netos e bisnetos dela. Então ela é uma inspiração aqui para Araxá, que eu tenho orgulho de ser filho dessa pessoa. Eu acho que a partir do momento que você se dispõe a transformar a vida de uma pessoa, você transforma o mundo. Eu conheço bem essa mulher. Eu conheço bem essa mulher que traz na alma e no seu DNA, não importa a quem ou a quantos, já conjugado o verbo transformar. Transforma vidas, realiza sonhos e, o mais importante, ensina o pescar. Eu conheço bem essa mulher, mas não me atrevo, não a defino. O uso só te dar a certeza do quão especial é Marisa Rufino. Eu conheço bem essa mulher, mas não me atrevo, não me atrevo, não me atrevo, não me atrevo, não me atrevo. Eu conheço bem essa mulher, mas não me atrevo, não me atrevo, não me atrevo, não me atrevo. Amém.